Ô borracha! Hoje eu vou fazer um vídeo especial, vou testar vários acessórios raros, cartuchos especiais da Tectoy nesse console aqui ó, o FN Twin, tá? E esse vídeo é a parte 2, se você não viu a parte 1, clica nesse card que você vai ver e eu vou apresentar pra vocês agora os acessórios que eu já preparei todos eles aqui em cima da mesa então vamos dar uma olhada aqui como que eu deixei aqui ó em primeiro lugar eu deixei aqui ó, o Telebradesco do Mega Drive, que é o cartucho pra acessar a conta do Banco do Bradesco o Meganet 1, serviço online, o Meganet 2 do Mega Drive, tá? a gente vai testar também o controle M30 da Tectoy, que é esse aqui a gente vai testar também o cartucho adaptador pra rodar jogos de Master System nesse clonezinho e aí, será que ele vai rodar? E se ele rodar, a gente vai testar também o EverDrive e aqui tem um cartucho da Tectoy super especial, esse aqui é um cartucho de teste, né? que só quem tinha um desse aqui eram os programadores da Tectoy então, sem mais delongas, bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo rapaziada, nosso primeiro teste já começou dando ruim o controle M30 da Tectoy, ele não funciona nativamente no Mega Drive pra isso a gente precisa de um adaptador, um receptor da 8-bit 2 fazendo assim ele funcionar no Mega Drive porém, nem esse adaptador, nenhum outro controle de Mega Drive vai funcionar nesse console pois a entrada dele é um pouco arredondada eu mostrei isso no último vídeo então, infelizmente, esse controle não vai funcionar nesse Mega Drive o nosso próximo teste agora é o Meganet 1 da Tectoy esse aqui é um serviço que a Tectoy você poderia receber e-mails na época vamos ver se funciona não funcionou vamos desligar mais uma vez, desligar e ligar esse aqui na época você poderia trocar mensagens, e-mail, recebimento de notícias, revista online era um serviço que estava muito à frente do seu tempo mas, infelizmente, o brasileiro ainda não tinha internet não sabia o que era um e-mail, né? e... emoções fortes podemos sentir o Meganet 1, que é um cartucho mais simples porém especial, não funcionou eu desacredito com gosto de pode, hein? eu desacredito que ele vá funcionar o Meganet 2, né? mas eu acho que é pela primeira vez que esse console recebe o Meganet 2, mano na vida, você é doido, ó também não funcionou, né? é uma tristeza, porque caiu e foi tudo, mano vamos ver, ó mais uma vez ele não funcionou já era pra ele pegar de primeira, tá? é... é uma pena que não funcionou então, bora agora vamos para o nosso próximo teste eu vou testar o cartucho Burn in Test e se você é novo aqui no canal do colecionador já se inscreva aqui agora, Boacha mas já faz isso agora, senão você esquece deixa o seu like, ativa o sininho compartilha se possível se você quiser contribuir um pouquinho mais nessa alegria considere se tornar um membro do canal, fi bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo vamos ver agora se o cartucho Burn in Test ele funciona vamos lá a... ó... funciona... get ready? funcionou, Borracha olha só então, o que é o Burn in Test? repara aqui que eu vou apertar os botões vai ficando verde, ó olha que legal o XYZ o Start e o Select aí tem o Turbo vai ficar piscando aqui no meio esse cartucho só os técnicos da Tectoin tinham não era um cartucho comercializado para o público e eles usavam esse cartucho para testar a porta de entrada testar ele já faz uma varredura no console para saber se ele está bom ou não é tipo meio que um cartucho antivírus do Mega Drive bora agora, vamos testar o Telebradesco do Mega Drive cartucho que dá acesso a você poder navegar na sua conta do Banco Bradesco sem mais delongas com vocês Telebradesco em 3, 2, 1 ah, rapaz tudo que é bom tem um fim e só a salsicha tem em 2 inclusive ela queria abrir uma conta no Bradesco mas o Telebradesco da Tectoin não funciona no GM Twinman então, agora, bora vamos testar o cartucho de adaptador de jogos de Master System para Mega Drive mano, olha isso olha o monstro como ele se comporta em cima desse Mega Drive Clone aqui, mano sério louco, mano a parte visual dele ficou muito mas muito bonita olha a lateral olha que legal, ó tá vendo? 28 mil inscritos, pai não dá nada já se inscreva aqui agora no canal do colecionador para dar essa força para a gente, mano e mano é só aqui no canal do colecionador que você vai ver umas loucuras dessas bora testar vamos botar a nossa vida em perigo será que ele vai funcionar Everdrive? vai funcionar cartuchinho pirata? chegamos na hora mais esperada do vídeo, pai em 3, 2, 1 o clone rodou Master System, pai você é maluco, mano rodou jogos de Master System porém ele trava a borracha ah, rapaz tudo que é bom tem um fim deu esperança e foi embora infelizmente ele não roda jogos de Master System mas funciona mas tem que arrumar, né o famoso funciona mas tem que arrumar mas colecionador e Everdrive vamos testar no meu último vídeo eu mostrei testando um Everdrive de Nintendinho e um Everdrive é... pro de Mega Drive e também não funcionou mano esse é o primeiro videogame que eu testo um Everdrive de Master de Mega e de Nintendinho ao mesmo tempo, mano caramba, borracha três Everdrive diferentes e nenhum dos Everdrives funciona esse console ele não funciona Everdrives, tá Master System com gosto de pode, hein ele até tentou vou colocar esse outro joguinho aqui, ó que ele tá sem label aqui só pra vocês terem uma ideia né inclusive a Tectoy ela não fabrica mais esse tipo de produtos, né Tectoy, ela tá numa nova fase, né e ela lançou a linha Pense Bem Tectoy, né que tem diversos produtos, né é... é... é o que a Tectoy tá entrando na atualidade, né então é... emoções fortes podemos sentir mas é claro, né é... a gente sempre tem saudade, né de alguns índices, né principalmente o... o... adaptador para jogos de Master System para Mega Drive, né em outros nomes, né Power Base, né mas, enfim bora, vamos ver aqui colecionador esse jogo tá funcionando deixa eu dar um zoom na tela se ligou a borracha o jogo funciona mas ele trava logo no começo dessa tela quer ver, ó ele entrou e travou quer ver, ó vai entrar e vai travar ó entrou vamos ver travou emoções fortes podemos sentir aqui agora fica esse barulhinho tá vendo não sei o porquê que isso acontece né mas o console GN Twin ele deixou a desejar isso ele roda Mega Drive roda Nintendinho os cartuchos mais pesados ele não roda adaptadores cartuchos especiais é... isso é coisa que só quem é colecionador maluco igual eu tem né mas é... é... foi uma boa é bom que fica pra galera conhecer né se você quer pegar um desse aqui primeiro que já é difícil encontrar um desse, né e segundo que eu tô investindo mais nos vídeos do Legend Score e da Tectoy vai acompanhando no canal aí que emoções fortes podemos sentir mas eu queria saber da sua opinião é bom? é ruim? é mais ou menos? funciona mas tem que arrumar? deixa o seu comentário aí eu vou ficar por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo uhul Alô Tectoy para mais conteúdos de qualidade como este considere se tornar um membro ou então ajude agora mesmo com o Pix o colecionador mas ajuda a nós aí pai veja também os últimos vídeos do canal os cards estão na tela um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos